A alegria de donos de veículos durou pouco. No começo do ano, o DETRAN pediu à agência de regulação um estudo com o objetivo de reduzir o preço da tarifa cobrada pela vistoria em veículos. E a resposta foi uma redução de 38%, com o valor do serviço passando de R$ 175,76 para R$ 108. O valor mais baixo entrou em vigor no começo do mês de junho. E nesta sexta-feira, os donos de carros e motos já voltaram a pagar novamente os R$ 175. Preço muito alto, né? Lucas deu sorte. Como já tinha agendado o serviço, fez a vistoria por R$ 108. Essa subida agora pegou todo mundo de surpresa. Vai ficar meio complicado para o pessoal agora. A volta ao preço antigo foi através de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, que atende a uma representação feita pela empresa responsável pelas vistorias. A Samperes Avaliações e Vistorias alegou falta de fundamento legal para a redução do valor cobrado pelo serviço e violação dos termos do contrato com o governo. Além disso, o diretor-presidente disse que o valor reduzido comprometeria a viabilidade do serviço. Se permanecesse, teria que prejudicar a qualidade do serviço, a rapidez. E, além disso, nós teríamos que demitir aproximadamente uns 400 funcionários. A Samperes começou a fazer vistorias em Goiás em 2015 e faz mais de 48 mil vistorias por mês no Estado. É importante dizer e sempre frisar que antes de nós começarmos a operar, eram sete veículos, oito veículos apreendidos por ano. Depois que a Samperes assumiu, é 1116 veículos por ano. Então você imagina o tanto de veículo clonado que tinha na cidade. Em nota, o Detran disse que vai acatar a liminar, mas pretende tomar todas as medidas legais necessárias para reverter a decisão do Tribunal de Contas do Estado. A presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Goiás disse que o cidadão foi penalizado com a cobrança de um serviço que até alguns anos era gratuito. Como não há uma criação de serviço novo, nós não entendemos o porquê da cobrança. Nós reputamos importante que o Detran tenha levantado isso, que se houver condição de que nós não paguemos, será excelente. E se não, pelo menos reduzir essa cobrança vai ser muito bom para nós e nós merecemos.